XML está por toda parte, eu já mostrei para vocês antes alguns exemplos. É muito usado em web service, como formato de feeds e RSS, para integração de dados em e-commerce, Amazon usa XML, padrões para troca de arquivos e vejam qual era o contexto. Imaginem 10, 15 anos atrás. O que existia naquela época? Naquela época existia um monte de banco de dados. Espalhados em vários lugares. Qual era o problema? O problema foi, com o surgimento da internet e com essa popularização da internet, aconteceu que várias empresas diferentes começaram a achar interessante a ideia de compartilhar dados. Só que qual era o problema de compartilhar dados? O meu banco de dados é diferente do teu. E o problema era, como é que a gente integra os dados de dois bancos diferentes? O meu chama cliente de cliente, o dele chama cliente de pessoa. Isso é um problema de integração de dados, certo? Resolver que cliente de um lado é a mesma coisa que pessoa do outro. Isso é só um problema, tem vários outros. Então, o que aconteceu? Várias indústrias, depois do surgimento da XML, várias indústrias resolveram adotar XML como padrão. Eu disse para vocês antes, XML é uma linguagem que permite definir dados, marcar dados para qualquer semântica. Então, várias indústrias resolveram fazer as suas linguagens XML. Então, lá tem a AdXML, que é para a indústria de marketing. Tem a MBA para o sistema bancário. Literatura tem o Gutenberg. A parte de healthcare, toda a indústria de healthcare, de saúde nos Estados Unidos, usa HL7. Tem vários. Matemática tem a MathML, News tem a NewsML e assim por diante. Então, cada uma dessas indústrias desenvolveu o seu padrão XML. Com o padrão desenvolvido, o que acontece? Eu continuo querendo compartilhar os meus dados com ele. O que eu vou fazer? Eu vou mapear os meus dados para XML, usando o padrão da minha indústria. Ele vai mapear os dados dele para XML, usando o mesmo padrão. E agora os nossos dados vão conversar através do mesmo padrão XML. Então, esse era o contexto. Então, o grande motivador para XML, que foi o que fez várias indústrias se renderem ao poder do XML, foi justamente esse poder de troca. E na web é super, hiper, mega usado. Se vocês procurarem lá no Google, não parece, né? Mas esse é o Google de hoje, em homenagem ao descobridor lá, ao cara que chegou a primeira vez, né? Publicou que chegou, pelo menos, às cataratas do Iguaçu. Não que elas não existissem antes, elas existiam. O povo não sabia que elas existiam. Então, ele anunciou ao mundo lá a existência das cataratas. Então, está lá o Google. A Amazon, eBay. Várias dessas indústrias utilizam XML. A Amazon. Quando a Amazon começou, lá há muito tempo atrás, ela só vendia produtos próprios. Então, a Amazon tinha lá o seu catálogo dos seus produtos. O que aconteceu? O que a Amazon faz hoje? A Amazon continua vendendo os seus produtos e mais o produto de um monte de gente. Então, por exemplo, tem várias livrarias de sebo, né? De livros usados, que agora vendem pela Amazon. E o que aconteceu? Essa livrariazinha, a livrariazinha ali da esquina, que tem 10 mil livros, agora vende pela Amazon. Como é que essa livrariazinha consegue vender pela Amazon? Pegou o seu banco de dados, transformou para XML, usando o padrão definido pela Amazon e agora consegue vender os seus produtos na Amazon. Então, o grande motivador é a parte de e-commerce. E como é que funciona? Por que é XML e por que não é relacional? A gente vai discutir isso várias vezes. Mas vamos lá. Quais são as diferenças? Modelo relacional. Todo povo que já fez introdução a banco de dados. Modelo relacional. O que é que o modelo relacional faz? Transforma os dados em tabelas. É isso que o modelo faz. Certo? Para quem não sabe. Pega os seus dados e organiza em uma tabela. Isso é o modelo relacional. Tabela. Tabela com linhas, com colunas. Tabela. O XML usa o modelo semi-estruturado. As coisas podem ser tabela ou não. Esse ou não que é a grande vantagem, uma das grandes vantagens do XML. Por que? Ele pega e relaxa todas as restrições. O documento, os dados, não precisa estar em uma tabela. Entende? Pode ser uma tabela dentro da outra. Que é uma coisa que não existe no modelo relacional. Por que? Primeira forma normal. O que é que a primeira forma normal diz? Não existe atributo multivalorado no modelo relacional. Então, o modelo relacional não permite fazer alinhamento. Uma tabela dentro da ola. Uma coluna dentro da outra. O relacional não permite isso. O XML permite. Repetição e recursão, muito menos. Repetição nem pensar no modelo relacional. Certo? Então, vamos lá. Como é que ele faz isso? Ele permite repetição e recursão. A gente volta lá àquele nosso exemplo. Uh, agora é um outro exemplo. Está lá os continentes da América Latina. O que é que tem na América Latina? Brasil. Qual é a língua do Brasil? Português. Coisas famosas sobre o Brasil. Pessoas. Pop models. Quem são as três? A primeira é a Gisele. A segunda é? A Adriana. Terceira é? A Alessandra. Como é que vocês não sabem isso? A Adriana vai estrear agora no novo comercial da Kia no Super Bowl. Famoso também pelos melhores jogadores de futebol. Um dia a gente já foi famoso por eles. Estão ali. Quem são? Ronaldo. Não, Romário, Ronaldo, o traidor e o Cacá. Brasil também é famoso pelos seus pintores. Quem pintou o primeiro quadro? Romero Brito. Como é que vocês não sabem isso, gente? Romero Brito. Quem pintou os dois murais de baixo? Portinari que pintou aqueles dois murais. E aonde estão? Na sede da ONU em Nova Iorque. Vocês não leem notícias? Ano passado o Brasil queria pegar os murais e trazer de volta para o Brasil. É coisa tupiniquim, né? Deixa lá, está fazendo o Brasil famoso. Mostrando que a gente não tem só samba. Tem arte. Né? XML também é cultura. Então, o que acontece? Organiza o documento XML e organiza todas as informações dentro do XML. De que jeito? Uma coisa dentro da outra. Um elemento dentro do outro. Certo? Então, tem esse aninhamento que o relacional não permite. Continentes. Tem vários continentes. O primeiro é a América Latina. E assim por diante. Brasil. Eu posso aninhar aqui também, dentro do elemento. Tem um atributo chamado português. Tem uma população que é um número lá, sei lá o qual. E assim por diante. Tem pessoas. Aí aninha várias pessoas lá dentro. Classificou essas pessoas por top models, por jogadores de futebol, por artistas. Vai aninhando uma coisa dentro da outra. E esse aninha uma dentro da outra, eu posso transformar numa árvore. O que essa árvore quer dizer? Continentes. Tem esse elemento América Latina, que tem Brasil, que tem coisas famosas. Pessoas de um lado, festas do outro. Pessoas. Quais são as pessoas? Top models, soccer players, artistas. Os artistas. Tem vários pintores. E assim por diante. Tem dois pintores. Repetição. Então a gente tem o aninhamento e a repetição que o relacional não permite, de jeito nenhum. Certo? Então tem esse mapeamento da estrutura para uma árvore. Todo mundo sabe que processar árvore é diferente de processar tabela, né? Lembra lá, algoritmo estrutura de dados? Uma coisa é processar tabela. Relacional. Outra coisa é processar árvore. XML. E isso que é o XML nativo. É justamente processar esses dados no formato de árvore. Usar algoritmos específicos para árvore. E não para texto. Porque vocês poderiam dizer, ah professora, que árvore o quê? Isso aí é texto. Processa como texto. A gente vai ver daqui a pouco o que não dá. Até dá. Mas não é bom. Então ao final de hoje, ao final de amanhã, a gente vai ter visto tudo isso. Conceitos básicos. Hoje, modelo de dados. Hoje, como armazenar e como fazer consulta e outras coisas legais. Então a gente já vê tudo isso. Então vamos começar com os conceitos básicos. Aqui eu vou correr. Porque é o quê, quando, por quê, onde, como. As perguntas básicas que todo aluno quer saber, né? Então o XML, o que que é? Já falei para vocês. O que que é o XML? Então a gente pode interpretar de duas maneiras. A gente pode dizer que ele é um novo modelo de dados. Porque agora os dados são uma árvore, não são mais tabela. Ou é uma metalinguagem que permite a gente definir qualquer semântica para qualquer tipo de dado. Duas maneiras de definir XML. Esse slide aqui eu já tinha mostrado para vocês. Dos elementos, né? Um elemento dentro do outro. Posso ter texto, posso ter elementos vazios. Já mostrei para vocês também HTML versus XML. Mostrei que não é a mesma coisa. A HTML é só para apresentação. Ela me dá uma estrutura genérica, mas ela não me diz o que que são esses dados. XML me dá uma estrutura, mas ela me diz também o que que são esses dados. Esse string aqui é um título, esse string é um autor, esse string é um autor e assim por diante. Quando que surgiu? Aí tem toda a história, mas o resumo é aqui. Necessidade de um formato de dados novo e comum, né? Que fosse padrão para a troca de dados na internet. Por que XML? Por que ela é tão legal? Ela é flexível, permite descrever aí vários dados, é autodescritivo, funciona como um metadados dentro do documento, é elegível e disponível em qualquer língua, pode ser em português, em inglês, em espanhol, no que quiser. Possibilita o conteúdo de um documento ser separado dos detalhes da apresentação. Então, eu ainda posso ter, posso fazer uma mistura de XML com HTML, que daí vira XSL. Então, eu posso ter os dados num XML e a formatação, itálico, parênteses, colorido e tal, num outro arquivo. Juntos os dois e apresento no browser para vocês. Posso ter isso, vou falar depois. XML é autodescritivo, eu adoro esse exemplo. O que é esse documento? Só quem usa o computador há muito tempo vai saber, mas vamos lá. Entreguem-se, que são os velhinhos aí que estão na sala. Para quem usava o Office antes de 2000, isso é um documento Word. Tinha um monte de carácter estranho lá, aí o Nova Linha era representado por... Como é que é o nome? Circunflexo? Circunflexo? Não, circunflexo? É, não. Chapeuzinho. Pronto, todo mundo entende. Chapeuzinho M era Nova Linha. E agora? Que formato é esse? Então, o primeiro da esquerda é Word. Que formato é esse do meio? Latec. Outro formato de documento. Nova Linha agora é barra, barra. E por último, o mesmo documento em XML. Exatamente os mesmos dados. No Word, versão até 2002, no Latec, nossa, e no XML. Exatamente os mesmos dados. Qual é a terceira linha do primeiro verso? Acha aí a terceira linha do primeiro verso no Word. Tá difícil, professora. Tá ali, ó. Tá vendo que tá ali? Aquela é a terceira linha do primeiro verso. No Latec. Tá ali. Rough winds do shake the darling herds of May. Isso é Shakespeare. E agora no XML? Fácil demais. Então, olha só. O XML é autodescritível. Isso aqui não é autodescritível. Isso aqui é horrível. Isso aqui é ok. Passa. E isso aqui é perfeito. Qual é a terceira linha do primeiro verso? Não é perfeito? Tá aqui o primeiro verso. Tá aqui, ó. Verso. É só saber ler. Verso. Qual é a terceira linha? Linha 1, linha 2, linha 3. Convenci todo mundo. Quem não tinha se convencido, agora tá convencido que o XML é o máximo. Então, uma das grandes vantagens. Ele é autodescritível. É só saber ler que você sabe o que aquele documento representa. Onde que é usado? Também já falei. Por tudo.